TUBARÃO DE MESQUITA 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 É pra sair do chão É pra sair do chão Parte o trem Mas o povo da central É o filho da emoção Olharia Abenço ao fim de mim a charavar Tem sorinho na avenida Com meu louco descer Parte o trem Pro futuro da central É o filho da emoção Olharia Abenço ao fim de mim a charavar Tem sorinho na avenida Com meu louco desce lá É a horaria que tá chegando É o louco forte da Neocondina Vira nesse mar Tu que olharia Que felicidade Isso aqui é sabe quem? Acadêmicos da Abolição Alô, verde e branco Vai pra cima Arrepio, tambor, axé Sou abolição Sou filho de fé O verde da esperança Sorte em meu destino Rosa inspiração no meu caminho Arrepio, tambor, axé Sou abolição Sou filho de fé Sou filho de fé O verde da esperança Sorte em meu destino Rosa inspiração no meu caminho Sou eu Sou eu Origem do mais puro ancestral Semente viva nesse carnaval Quem veio pra espantar a dor do mundo Sou nova madeira que pulsa e soa Um ser encarnado pra te emocionar Um ser encarnado pra te emocionar A luz de zambi que volta a brilhar E só te despertou a luz de zambi que volta a criar Dobram rumo no ritual de fé No meu terreiro Alabe toca samba Abolição É casa de bamba Dobram rumo no ritual de fé No meu terreiro Alabe toca samba Abolição É casa de bamba Vem no balanço Vem no balanço do mar Vem, 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 vem Vem no balanço do mar Onde a dor repousa em água Força e fé São como sal Devoção à natureza É colossal Que é porta na Bahia de São Salvador Na minha boa matriz A poesia do morro é raiz Nação mangueira É resistência do nosso país Arrepia, arrepia Arrepia o tambor Arrepia, arrepia Sou abolição Sou filho de fé O verde da esperança Sorte em meu destino Rosa inspiração No meu caminho Arrepia, arrepia O tambor Arrepia, arrepia Sou abolição Sou filho de fé O verde da esperança Sorte em meu destino Rosa inspiração No meu caminho Em cima Sou eu Origem do mais puro ancestral Alô cara no ritmo Alô cara no ritmo Alô cara no sertão Alô cara no sertão Tira a onda meu cupom Quem vem o mais Contar a dor do mundo Sou nova madeira Que força a pessoa Presidente A criar Dobre o rumo que é pra saudar Em doma Dobre o rumo Ritual de fé No meu terreno Alô cara no sertão Alô cara no sertão Alô cara no sertão Abolição É casa de bamba Dobre o rumo que é pra saudar Em doma Dobre o rumo Ritual de fé Aqui no braço Alô cara no sertão Abolição É casa de bamba Vem, vem 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 no balanço do mar Vem, vem, vem Vem no balanço do mar Onde a dor é cozinhada Você peça um bom sal Demoção é natureza É coloção E a porta na varia Que são os avatores Na camoa Abrir A poesia do morro É raiz Vem comendo, mulher Vem comendo, abolição É a existência do nosso país Ai, filha do hambúraché Sou a poluição Eu sou a poluição O filho de fé O verde da esperança Sorte em meu destino Rosa inspiração no meu caminho Alô cara no sertão A poluição A poluição Tira a minha espanha Sou a poluição Sou o filho de fé O verde da esperança Sorte em meu destino Rosa inspiração no meu caminho Ai, filha do hambúraché Sou a poluição Sou o filho de fé O verde da esperança Sorte em meu destino Rosa inspiração no meu caminho Que felicidade! Vamos para a poluição Vamos pra cima Vamos pra cima! A vitória vem da luta A luta vem da força E a força da união Valeu família Tereziana Estamos unidos Valeu Solange Minha família Tereziana Vai começar o show Faz a festa Viva Santa Tereza Menina Santista de berço Santista de berço Nos traços de enredo Que o sonho quanto luz Olhar que até hoje brilha O amor da família As bênçãos da cruz E construir Da referência à identidade Na flor da sua mocidade Nessa morada foi seu lar Entre tamborins e fantasias És presente em nosso dia a dia No coração Do mais humilho de folião Na sua fé Sublime devoção O terço na mão Guiando a trajetória Guerreiro em procissão Abençoada Por nossa senhora Na sua fé Sublime devoção O terço na mão Guiando a trajetória Guerreiro em procissão Abençoada Por nossa senhora Pioa Protege seus filhos E rege o destino A sua vontade Rainha Legado e escorpido Em perseverança Fugia-se e coragem Solange Quanto orgulho de você, mulher Ao teu lado Seguimos de pé Uma comunidade alegre A vitória vem da luta A luta vem da força É a força da união E neste carnaval Serás a estrela do meu fabião Vem fazer morada no meu coração Em forma de canção Vou te exaltar A sua vida é exemplo Com certeza Vai fazer história Na minha Na sua Santa Tereza E fazer morada no meu coração Em forma de canção Vou te exaltar A sua vida é exemplo Com certeza Vai fazer história Na minha Na sua Santa Tereza Menina São vida de novo Nos trazem E o sonho Conte Olá Até hoje Brilhas Amor da família As velhas São da cruz E posso Dar reverência A identidade Na boa Nua mocidade Nessa morada Vem seu lar Entre tamborismo Fantastias Me deseja Nosso dia No coração Do mais humilde De fulgão Na sua Fé Sublime Devoção O texto na mão Guiando a trajetória Guerreira e procissão Abençoada O nosso Asterão Na sua Fé Sublime Devoção O texto na mão Guiando a trajetória Guerreira Abençoada Abençoada Por nossa Senhora Seu ar Protege Seus filhos E rende o destino A sua Vontade A minha Legado Esculpido Em perseverança Pujança E coragem Sou grande Quanto orgulho De você Mulher Ao teu lado Seguimos de pé Uma comunidade Alegre A vitória Vem da luta A luta Vem da força É a força Da união E neste carnaval Serás a estrela Do meu caminhão Vem fazer morada Do meu coração Em forma de canção Vou te exaltar A sua vida É exemplo Com certeza Vai fazer história Caminha na sua Santa Tereza Vem fazer morada No meu coração Em forma de canção Vou te exaltar A sua vida É exemplo Com certeza Vai fazer história Na minha Na sua Santa Tereza Vai fazer história Na minha Na sua Santa Tereza Obrigado Família Tereciana Salve o povo de Jacarepacuá Eu sou renascer E fim de fato Tá bom? Então Tá bom uma bênção O futuro O futuro Cabe mais a força da palavra Que manhã Fica em senhor Nosso lema linda É o amor Minha língua é panclo Eu canto na cor Amante a carne Amante a carne Amante a alegria O futuro O futuro em nós é tão sagrado A luz da sabedoria O cunho cerrado Contra todo preconceito Contra todas as correntes Que mantêm o castigo A igualdade A igualdade A justiça social A igualdade A justiça social Africanizou Ancestralizou Na resistência De um corpo Juramento Africanizou Ancestralizou Negra no andar Errou o sentimento Sabe o poder Dos ancestrais Chega de quem Quais esquecimentos Minha consciência grita Racismo nunca mais Salgando a voz De tantos heróis Que unem a todos nós Paixão sem fronteiras Sacra da missão A vida vale Muito mais que a missão A nossa gente É lindo da vida Abrindo em direções De liberdade Educar e preservar Os laços da humanidade O canto da renascer É salva, batu, que, gê Carnaval da existência E legal, e Comunidade unida O maluco Vence o bem É na sua mão de verdade Ninguém solta a mão de ninguém O canto da renascer É salva, batu, que, gê Carnaval da existência E legal, e Comunidade unida O maluco Vence o bem É na sua mão de verdade Ninguém solta a mão de ninguém O culto O culto Leva em nós A força da palavra Que maná Que tem, Senhor Nosso lema ainda É o amor Minha língua é o canto Eu canto na cor A mão que apaga A matriaca da alegria O futuro em nós E cansa A luz da sabedoria Eu canto no cerrado Volta todo o preconceito Volta todas as correntes Que mantém o catebeiro A igualdade A justiça social A igualdade A igualdade A justiça social Aplicanizou Ancestralizou Da resistência De um povo Jura tanto Aplicanizou Ancestralizou Vem da rua Da herança O sentimento Brunçado Poder Dos acertos Chega Chega de quem Foi de esquecimento E a consciência grita Crita Racismo nunca mais Vamos a voz Que muitos heróis Que une a todos nós Pai chãos em danqueira Sagrada missão A vida paga Muito mais transmissão A nossa gente A gente A gente A gente A gente O que? Os laços da humanidade O canto da regressão É ser barato que é gê Carnaval resistência E é na minha humanidade O que? 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 Vamos ganhar a fé! Cabum! 54 anos de história na arquibancada O sonho se realizou Força jovem! Arreda que aí vem a força! Eu gosto assim! Sou eu, sou eu O gigante da colina Sou da barreira e ninguém vai me calar Sou resistência São Januário eu sou O caldeirão que faz o povo delirar Sou eu, sou eu O gigante da colina Sou da barreira e ninguém vai me calar Sou resistência São Januário eu sou O caldeirão que faz o povo delirar Eu vou, eu vou Vou navegar Na contra nova história Sem preconceitos, sem tormentas pra viver No horizonte a esperança pro amanhecer Meu sonho, meu sonho hoje é a realidade Orgulho e devoção Me tornei um castelo de glórias De lindas trajetórias Um marco de amor e união Fui palco da história desse meu país Vinte e dez filhos faz o lance e o samba na raiz Mas são tantas, tantas emoções De um grande amor infinito O sentimento O sentimento não para Basto da cama meu primeiro amigo Ex minha paixão Ex minha paixão Meu campeão Meu campeão De terra e mar No estresso da vitória Sua estrela eu vi brilhar Brilha minha escola Enquanto existe um coração infantil Meu nome será imortal Alô meu presidente Contra tudo e contra todos A força do homem faz o carnaval Sou eu, sou eu O gigante da colina Sou da barreira e ninguém vai me calar Sou resistência São Januário eu sou O caldeirão que faz o povo delirar Sou eu, sou eu O gigante da colina Sou da barreira e ninguém vai me calar Sou resistência São Januário eu sou O caldeirão que faz o povo delirar Eu vou, eu vou Vou navegar Na mão da mão da história Sem preconceitos, sem tormentas a viver No horizonte a esperança pro amanhecer Meu sonho hoje é a realidade Meu vice-presidente Marcelinho O povo me derrubou Me tornei um castelo de glórias Meu carnavalento Rodrigo Almeida O marco de amor e união Fui palco da história desse meu país Vim dois filhos fascinantes E o samba na raiz Fui palco da história desse meu país Vim dois filhos fascinantes E o samba na raiz Mas são tantas Tantas emoções De um grande amor infinito O sentimento O sentimento não para Basto da gama Basto da gama Meu primeiro amigo É minha paixão Meu campeão Meu campeão De terra e mar No espaço da vitória Sua estrela eu te brilhar Vim dois filhos a minha escola Enquanto existe um coração infantil Teu nome será imortal Vamos nessa força jovem Para todos A força jovem faz o carnaval Sou eu, sou eu O gigante da polina Sou da barreira e ninguém vai me calar Sou resistência São Januário eu sou O caldeirão que faz o povo delirar Sou eu, sou eu O gigante da polina Sou da barreira e ninguém vai me calar Sou resistência São Januário eu sou O caldeirão que faz o povo delirar Vou navegar Eu gosto assim Parou ao fundo do meu Pelton Guerreiro Daí 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 a nova tradição A tua bênção A tua bênção rainha Bate forte meu tambor Preta! Preta! É o tom da minha cor A tua bênção rainha Bate forte meu tambor Meu orgulho linda cor Banho de folhas em ritual Realeza ancestral O cano negro de roupa Os ensinamentos dessa mata Fundamento que entrelaça A raiz e o palpa Herança de povo da costa da mina Oh 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 Coroa banheta em Belanina Oh 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 Seu poder é lei A verdade africana E o coro de greve Dinastia da safana Vou te coroar Rei de palmares Negro continente Ema diva Vou te coroar Rei de palmares Negro continente Ema diva O meu sangue Rei de Dandara Minha cor não me separa Tenho a força de subir Faço das palavras de Mandela Manifesto das feiras No lugar onde eu nasci Favela Sou teu padião O rei das quebradas Te vejo nos vales e nem patucadas Ou a série se arda Na palma da mão Origem não se vende Não se apaga Não se rende Respeite A minha cara Vemora de Canta tradução Oh 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 A tua bênção Rainha Bate forte o meu tambor Preta! Preta! Eu tô na minha cor Oh 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 A tua bênção Rainha Bate forte o meu tambor Bate forte o meu tambor Meu orgulho e o meu amor Banho de escolha sem ritual Realiza ancestral Presidente da Bahia do Nascimento! O trono negro de Nova Que aí a nova terração Pois é que na mente Criança amada Fundamento que relaça A raiz do bala E nação de fogo na coisa da dignidade Coroa banha bem pela mila Oh 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 Meu poder é rei A verdade africana E do cor de rei Que nascia na savana Potipar Reis de povares O negro forte e dente E Matiba Potipar Reis de povares O negro forte e dente E Matiba O meu sangue é rei de Tandara Minha cor não me separa Tenho a força de zumbi Passo das palavras de mantela Manifesto das vielas Do lugar onde eu nasci Favela Sou teu padião O rei das quebradas Te vejo nos bailes e nas patulhadas Você é desfiada Na palma da vó A palma da vó Onde me senta Que se vende Não se abaste Não se reite Respeite A minha tradição Vamos cantar A minha A minha A minha A minha 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 Onde me senta É o louco do dia na cor Isto sim é a nova tradição O bicho tá solto Ouço um banjo de guineto Mais um verso de glória Clementina batear, não vacila Nosso samba desistiu Contador do preconceito Jovelina é a voz do povo preto Ouço um banjo de guineto Mais um verso de glória Clementina batear, não vacila Nosso samba desistiu Contador do preconceito Jovelina é a voz do povo preto Olha pro céu, meu amor O dia não se zangou A lua prateada a iluminar Nossa escola a noite inteira Sua peça, mãe baiana Nesse ceneiro de bamba Vem ver saber o lanista Me banhei na cachoeira de mamãe Oxum Me deixei no meio do manto De papai xangô Protegendo a ponteira Tem espada de ovo Salve toda e beijada Corre da minha dor Me banhei na cachoeira de mamãe Oxum Me deixei no meio do manto De papai xangô Protegendo a ponteira Tem espada de ovo Salve toda e beijada Corre da minha dor E foi chegando E foi chegando todo mundo de uma vez No famoso 23 Sempre de sorriso aberto Buggy-uggy batucando na marmita A bolsa com laço de fita Vejo mais uma gelada O pimentão Paquerando a zona sul Deixou dona cebola invocada Paru-pagote, paru-pagote Chegou atrasando Escula a churna Eu vou do centro de atar No microfone a voz da negra eu vou Porque branco é doutor E o preto é marginal Nessa roda você não vai repetir O que aconteceu? O que aconteceu no Pitical Não existe mais senhor É a festa da cinzada Cantalinha, cantalinha 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 Posso um banjo de Gui Neto Mas o peço de Guará Clementina vai de ar Não vacila Nosso samba desistiu Conta todo o preconceito Jovenina é a voz do povo preto Posso um banjo de Gui Neto Mas o peço de Guará Clementina vai de ar Não vacila Nosso samba desistiu Conta todo o preconceito Jovenina é a voz do povo preto Olha pro céu, meu amor O dia não se zangou A lua plateada a iluminar Nossa escola na quinteira Suave essa mãe baileza Nesse celeiro de fama Vem ver essa tua vida Vem banheira, cachoeira Que mamãe, Oxu Vem banjo de papaxão Protegendo a ponteira Qual João Vem banjo de abenajoso Vem banjo de patroen Meu amor Vem banjo de papaxão jogueira Que chate o meu amor Vem banjo de abenajoso Conta todo o preconceito Matze? Que chate o meu amor Que chate o meu amor Que chate o seu amor O coração de Gui Neto Colar de fita, um beijo, mais uma jogada O pimentão que tá queimando a zona azul Deixou dona a cebola invocada Para o papão, para o papão Chegou a salvação Escolou a chora e foi o santo tratado No microfone a voz da negra é azul Porque branco é doutor e o preto é machinal Nessa roda você não vai mentir O que aconteceu? O que aconteceu no pimentão Não existe mais, senhor É a perda da senhora O pimentão que tá ligado pra gente O pimentão que tá ligado O pimentão que tá ligado O pimentão que tá ligado Não vacila Nosso trava desistiu Colar todo o preconceito O pimentão é a voz do povo preto O pimentão que tá ligado O pimentão que tá ligado O pimentão que tá ligado Não vacila Nosso samba resistiu Colar todo o preconceito E sempre vai insistir O pimentão é a voz do povo preto Nosso samba resistiu Colar todo o preconceito Não, bicho, homem linda O pimentão é a voz do povo preto Eu seguro o pacote, não deixo cair O pimentão que tá ligado O pimentão que tá ligado É o vento beijando a terra É o encontro do rio e o mar Ganham vida a todos os seres da floresta E a natureza empresta Sinfonia pra sonhar Quem ousa vence Salve a primeira academia do samba Alô, rapaziada Tira onda, meu engenho Meu engenho é amor Pra vida inteira Feito sol apaixonado Em noite de luar Vem do juremar Magia verdadeira Pra fazer história E a vitória alcançar Meu engenho é amor Pra vida inteira Feito sol apaixonado Em noite de luar Vem do juremar Magia verdadeira Pra fazer história E a vitória alcançar É canto, é dança No centro da aldeia Tamborres e coloam nesse ritual Pajé hoje vai ensinar Uma história de amor De saber ancestral Conta que a luz De Guaraxi Fez fim dar a escuridão E no ar acende um novo dia A sublime poesia Da criação É o vento beijando a terra É o encontro do rio e o mar Ganhou vida a todos os seres Da floresta E a natureza empresta Sinfonia pra sonhar É o vento beijando a terra É o encontro do rio e o mar Ganhou vida a todos os seres Da floresta E a natureza empresta Sinfonia pra sonhar Vamos lá Mesmo assim Adormeceu na solidão E de tristeza a solução Por tamanha desilusão Mas quando já se refletiu Foi do céu a mil Ele se apaixonou E a ruta Deus do amor o temou Muda, 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 muda Oh, muda, muda Vamos cá no infinito As estrelas pra abordar Um romance tão bonito Oh, muda, muda, muda Pelas quatro estações Que a festa da moragem Atija os corações Meu engenho de amor Pra vida inteira Vem que sol apaixonado Em noite de luar Vem que jurema Fazia verdadeira Pra fazer história Que a vitória alcança Meu engenho é amor Pra vida inteira Vem que sol apaixonado Em noite de luar Vem que jurema Fazia verdadeira Pra fazer história Que a vitória alcança Recanto é dança No centro da bandeira Vamos dizer como esse ritual É o que vai ensinar Uma história de amor De saber o céu Coloca-se a luz Vem que na escuridão E no ar a ser de novo Que é a sublime poesia Da criação É o vento Beijando a terra Pra reconstruir o mar Ganham vida Todos os seres da floresta E a natureza empresta Sinfonia pra sonhar É o vento Beijando a terra É o vento É o vento Do rio O mar Ganham vida Todos os seres da floresta E a natureza empresta Sinfonia pra sonhar E mesmo assim E mesmo assim Adoreceu na soledão E de tristeza Socorro O tamanho A desilusão Mas quando já se Você é o vento Você é o vento E se apaixonou E não dá Deus o amor Deu Mudar Mudar Vai buscar o infinito As estrelas pra abordar O romance O romance Tão bonito Vou mudar Pelas quatro Pelações E eu venci a namorada de Deus, coração Meu engenho é amor, pra se liberar Frente o sol apaixonado em noite de luar Vem pro jurema, faz minha verdadeira Pra fazer história e a vitória alcança Meu engenho é amor, pra se liberar Frente o sol apaixonado em noite de luar Vem pro jurema, faz minha verdadeira Pra fazer história e a vitória alcança Quem ousa vence, tira a onda, meu engenho Somo meu orquestra de ouro Com muita garra e emoção Vem chegando o acadêmico Jucubango A mais pura simpatia de Niterói Alegria! 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 Deus é da criação Da capaça guardiã Quando acento a minha fé A força do ar e de outro do ar Em seu ventre perpetua Alegria! 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 Oh! Tiraçaria! Oh! Teste aqui! Abo! Correndo o corpo, o brilho, a sua cor Lá na Bahia! Foi balanço na Caluca! Proteção matriacal! Irmã da Juditinária! Tira-te ao ancestral! Seja! Prisla! Caramba! Tira-te ao sagrado! Samba, floreste no quintal de mãe baiana Saberiza em bala e os tabuleiros Raiz de um eterno baobá Vivem os ensinamentos de dia se ata Intrus e batuques não se calam Pra São Lazaro abençoar E a minha bandeira e fios de puna Trago a ferenda, canto em seu louvor Em verde e branco, esse chão foi consagrado Adorou meu pai, a júperou O bando é funda, meu terreiro de axé Ele vem de mãe preta, força pra resistir O bando é firmamento, luz do meu axé O samba reforçou pra resistir O bando é funda, meu terreiro de axé Ele vem de mãe preta, força pra resistir O bando é firmamento, luz do meu axé O samba reforçou pra resistir Minha rima, deusa da criação Da capaça patriã, pode aceitar minha fé Minha bateria, isso é? A pôs a tua é de outro lugar Em seu ventre perpetua A madeira é dele, é! Ô Chirassal, ô veste a guia Poder do corpo vendo, amor do ar puto lá na bahia Vô lá na suraca do lugar, proteção da criató E o atalho destinado é tirar-se ao seu céu O segredo dos axéis Canto o pés é tirar-bra-ílva E a mão é virar Um braço forte pro sagrado preservar Preservar O segredo dos axéis Canto o pés é tirar-bra-ílva E a mão é virar Um braço forte pro sagrado preservar Saba Florecimento de paz e mães banhadas Sabe-se que tem bala e os saco-reireiros Ariste o eterno baobá Vivem Vivem Os ensinamentos de Sia Ciata Inclusive batuques não se calam Pra só lavar o abençoar Presidente a bandeira E a mão é virar Já com a menina já venceu o louco Meu vice-presidente O presidente branco Esse já foi consagrado A dor do meu pai Ajuda-me O bom da funda Terreiro de axé Terreiro de axé Terreiro de axé Terreiro de maipeta Força pra existir O bando é firmamento O ônibus do meu axé O samba é pois vai pra existir Acadêmico de futebol Armas puras e fatias de Niterói Que show Eu não quero saber de mais nada Só pra minha escola cantar, cantar, cantar e cantar Alô, canta garra, alô, pavô, alô, pavãozinho Faz a festa, alegria O meu tambor vai ressoar A noite inteira Saudando canta, soma Com danças afro-brasileiras O meu tambor vai ressoar Vai sim, vai sim A noite inteira Saudando canta, soma Com danças afro-brasileiras Desperta Desperta O show vai começar A alegria vem mostrar A festa da coroação Os blocambos vão dançar Para o reguero com emoção É arte, é cultura Foi no quilombo a nossa canção Liberdade Um grito forte recuou De um povo guerreiro Que seus costumes neste solo semeou Em maracacuma, fuleiro e candomblé Negri jacapoeira Com seu canto de fé Em maracacuma, fuleiro e candomblé Negri jacapoeira Com seu canto de fé Axé Axé Avóxé Oferendo aos orixás Tambor de crioula É feitiço, é ritual Bailão, jogue a folgada O samba, meu samba Em nosso caramba Hoje a zona azul em festa Vamos aplaudir A festa da raça Em cana massa Na sabão caído O meu tambor O meu tambor Vai soar A noite inteira Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Azul em Army Descaro O show vai começar A aventura really está A festa da polonação Os montícios vão dançar O show vai começar A militia amadda A alegria tem uma estrafe A alegria tem uma estrafe Foi um quilombo avançado Liberdade, liberdade Liberdade O grito norte é tu É tu De um povo guerreiro De seus costumes, gente, só nos tremeou Em Maracatu, Macuê Em Candomblé Em Joracapoeira Com seu canto de pé Em Maracatu, Macuê Em Candomblé Em Joracapoeira Com seu canto de pé Mas Axé Axé, Avonxé Oferendo aos orixás Amor de piroa É feitiço É ritual Bailão, jogue e a colgada O samba e o samba Em nosso carnaval Hoje a zona sul Em festa Vamos aplaudir A festa da raça Em toda a massa Graça do cair O meu tambor O meu tambor vai ressoar A noite inteira Saltando tantas urbãs Com danças afro-brasileiras O meu tambor O meu tambor Vai ressoar A noite inteira Saltando tantas urbãs Com danças afro-brasileiras O meu tambor O meu tambor O meu tambor O meu tambor Jamais se ausenta Saltando tantas urbãs Saltando tantas urbãs O meu tambor Caso há de toda resistência Onde a arte, a consciência Poesia mora lá É lá Templo ou palácio Um terreiro De quem já nasceu inteiro De oloro e oxalá Jamorou do liso até sair Tá vincado na araí Sua sede, sua sede É a matriz Não se amedrondou Com a ditadura Todo aquele que é voltura Em seu peito Ó flor de lice Beleza negra Onde a raça se congraça Onde a voz não tem mordaça Que impõe o seu valor Ó fulho negro É a cura da capaça O quilombo que te abraça Ante a força do opressor Beleza negra Onde a raça se congraça Onde a voz não tem mordaça Que impõe o seu valor Ó fulho negro É a cura da capaça O quilombo que te abraça Ante a força do opressor Tornado Tornado Que risca o chão Em cada passo Aquele negro apessoado A estrutura fez tremer A sua gran-primo Tom do disco Navarão de São Francisco Desaconteceu Palmas pra Ofeu Palmas pra Ofeu Anjo musical E sem preconceito O grande festival Brilha Consagrado no profano Este meu quilombo urbano De Tandara e Subim Bamba coração libertador Samba do trabalhador Peço licença A tira não se Avante o povo preto A luta é a certeza Retinta a realeza O morro desce Jamais se ausenta Sou flor da mina Exaltando o renascença Avante o povo preto A luta é a certeza Retinta a realeza O morro desce Jamais se acerta Sou flor da mina Exaltando o renascença Caso há de toda resistência Onde a arte e a consciência O esse amor lá é lá Tempo ou palácio No terreiro De quem já nasceu Herdeiro De Olorú e Oxalá Acima! Já morou no liso Até sair Pra ficar no lugar aí Sua sexua Sem fila matriz Nossa metrô Tô com a ditadura Todo aquele que é loucura Em seu peito Afrodilis Se for, se for É luta negra Onde a raça se congaça Onde a vó não tem modaça E entonha o seu valor O morro negro É a cura na capaça O que logo que te abraça Ante a força do opressor Beleza negra Onde a raça se congaça Onde a vó não tem modaça E entonha o seu valor O morro negro É a cura na capaça O que logo que te abraça Ante a força do opressor Se bora! Tornado Quis com o chão Em cada passo Aquele negro apessoado A estrutura fez tremer Balança a bateria Mestre daquilo! A chão amplia o porto disco Na varão de São Francisco Fez acontecer Ah, minha trevida! Palmas pra o pé O que? Anjo musical E sem preconceito O grande festival Brilha no sagrado É agora! Vamos lá! E tinta, realeza, o morro desce, jamais se acerta Sou flotamina, exaltando o renascença Amante, povo, preto, a luta é a certeza E tinta, realeza, o morro desce, jamais se acerta Sou flotamina, exaltando o renascença Valeu minha diretoria! É pra lavar a alma, flor da mina Eu sou o Sambaçu Leão, patrimônio cultural Orgulho do meu carnaval Aqui é Leão de Nova Iguaçu, Valé! Tem que ter muito respeito pela nossa escola Tô mentindo, eu falo mesmo E se não peça, despeço e não serve, né? Reclama com Deus! Axé, meu leão, Axé Eu tenho que se ata a voz que vem do gueto Traz a emoção desse tambor É festa de preto É festa de preto Axé, meu leão, Axé Eu tenho que se ata a voz que vem do gueto Traz a emoção desse tambor É festa de preto É festa de preto Tanto de resistência Dança e inovação A verdadeira essência que pulsa no meu coração E faz meu Brasil bem mais feliz Na força guerreira da nossa matriz Leão de Nova Iguaçu, Valé E vem do Guachter Cuz Xire de oriciar, serve os mundões, da fé do gozar do amor infinito Viva, 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 são do perdido Vamos celebrar a liberdade, ficas no chapéu pro te cumbi Na minha terra de africanidade, onde capoeira joga sim Paraná, uê, Paraná, uê, Paraná Vem a galera balançando o pelô, vejam-me a Moxé, o louco no Salvador O selva, o selva, o selva de lá, o selva pra cá É carnaval no Rio de Janeiro, no bairro em Nova Iguaçu Quem diz o Moxé, o que o ano inteiro O Moxé, meu leão, o Moxé, é bem o que se mata, a voz que vem do gueto Traz a emoção nesse tambor É festa de peito O Moxé, meu leão, o Moxé, é bem o que se mata, a voz que vem do gueto Vamos cantar comunidade, a voz com esse tambor É festa de peito Chorou Chorou Amanhã fica chorou O Moxé, meu leão, o Moxé, é bem o que se mata, a voz que vem do gueto É festa de peito Bahia, Bahia, Bahia Bahia, terra de africanidade Onde tá poeira, joga sim Paranauê, Paranauê, Paraná Vem a galera balançando o pelô, vejam-me a Moxé, o louco no Salvador O Moxé, meu leão, o Moxé, é bem o que se mata, a voz que vem do gueto O Moxé, meu leão, o Moxé, é bem o que se mata, a voz que vem do gueto Traz a emoção nesse tambor, é festa de peito É festa de peito É festa de peito O Moxé, meu leão, o Moxé, é bem o que se mata, a voz que vem do gueto O Moxé, meu leão, o Moxé, é bem o que se mata, a voz que vem do gueto O Moxé, meu leão, o Moxé, é bem o que se mata, a voz que vem do gueto O Moxé, meu leão, o Moxé, é bem o que se mata, a voz que vem do gueto O Moxé, meu leão, o Moxé, o Leão, o Moxé Vem no swing furacão imperial Alô, Concentro imperial Vem com sua alegria E contagia sua bebida Bate no peito Fala Quezano West Alô, minha escola querida, balança, conceito imperial Tem batucada e o bloco na rua, a luz da lua para abençoar O fim de a vida é carnaval, pra ser feliz chegou o conceito imperial Tem batucada e o bloco na rua, a luz da lua para abençoar O fim de a vida é carnaval, pra ser feliz chegou o conceito imperial Em busca de riquezas, os bandeirantes e a cobiça tão pujante Desbravaram o nosso solo fascinante Mães e rexingas, paraíso a descobrir Recantos, com seus encantos foi no Rio de Janeiro Murmuram ondas, um oásis, é recreio Repouso da longa jornada O povo quis conhecer, chão relicário Terra tão linda de belo cenário Venha pra cá, esse sonho não tem crença É na vida um recomeço para quem quiser chegar Venha pra cá, tem feste de cantoria Nesse vai ver no mar de fantasia Venha pra cá, esse sonho não tem crença É na vida um recomeço para quem quiser chegar Venha pra cá, tem feste de cantoria Esse vai ver no mar de fantasia O tempo voa, chegando gente de todo lugar Os mais ilustros, brilhantemente Fez melodias para eternizar O clima tropical, o sol convida ao lazer A pão da flora proteger Fazer cultura popular Em alto astral é só folia vira mar Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Vem assim apaixonar Tem pato, gata e o bloco na rua A luz da lua para abençoar O brinde a vida É carnaval Pra ser feliz chegou você te feria Tem pato, gata e o bloco na rua A luz da lua para abençoar O brinde a vida É carnaval Pra ser feliz chegou você te feria Tem busca Tem busca de riqueza A luz da lua para abençoar O brinde a vida A luz da lua para abençoar Para quem quiser chegar, venha pra cá Tem festejo e cantoria Nesse valeu do mar De fantasia Venha pra cá Esse sonho novo impresso É na vida um recomeço Para quem quiser chegar, venha pra cá Tem festejo e cantoria Nesse valeu do mar De fantasia O tempo for raro Chega dos dentes de todo lugar Dos mais ilustres Brilhantemente Sem melodias Para eternizar O clima tropical O sol convida ao lazer A pão da flora Proteger Fazer cultura popular Em altastel É só colher a beira lá Vem meu amor Venha se apaixonar Tem patucada E o bloco na rua A luz da lua Para abençoar O índio é vida É carnaval Para ser feliz Chegou com o centro imperial Vem meu amor E o bloco na rua A luz da lua Para abençoar O índio é vida É carnaval Para ser feliz Chegou com o centro imperial Valeu comunidade Que faz a linha Que faz a linha com o centro imperial Pelo batuque Senhoras e senhores, vem aí a número um dos seus corações Alô minha escola querida, vem comigo, canta Canta, meu jacaretinho Meu jacaré, o teu canto hoje é oração Pede a Jorge e Sebastião Na esperança de um mundo melhor Tenho a chefe, abençoo em padroeiros O meu samba é amor e paz Sou vinho de janeiro a janeiro Chega por mim, Damião, vem trazendo a batucada Erei, erei, o futuro é criançada Apesar de tantas falhas, tem o ferro a melhorar Oh, luar, vem andas giras, vem sambar Oh, luar, vem andas giras, vem sambar Chega, chega Essa gente guerreira exige respeito Somos todos iguais pra que preconceito Somos feitos no barro pelo criador Amor A mulher, o idoso, a criança sofrida A cidade é tão linda, sem bala perdida Abençoada pelo redentor Seu orgulho de ler, vem vencer demanda Seu oxó que é flecheio, são herança de Aruanda Seu orgulho de ler, vem vencer demanda Seu oxó que é flecheio, são herança acabada Com a voz do morro, ninguém vai dar Com a voz do morro, ninguém vai dar Com a voz do morro, ninguém vai dar De olhar, quem vai dar O chagareira exige o pé que faz muita coisa Em cima agora O meu chagareira, o teu canto vai ter oração Pede a Jó de Sebastião Mais esperanças de um mundo real O meu samba é amor e paz Sou vinho de janeiro a janeiro Chegou o Cosme e o Damião Vem trazendo a batucada O futuro é pensada Apesar de todas as falhas Tem o verbo a liberar O luar, quem é da gira vem salvar O luar, quem é da gira vem salvar Chega, chega Essa gente guerreira exige respeito Alô, minha velha, amor! Vamos todos se faz pra quem tem conceito O respeito, o suporte, o suporte, o creio Amor, amor e amor A mulher é uma coisa criada, uma sofrida A cidade é bonita, sem mala perdida Abençoada, Deus do Redentor Seu ovo de vinho Vem vencer e demanda Seu ovo sozinho é vencer Seu herança é a onda Seu ovo vilênio Vem vencer e demanda Seu ovo sozinho é vencer Seu ovo sozinho é vencer Seu ovo após o morro, ninguém vai calar O arcoz na patela, nossa estrela vai ligar É ovo de novo, é meu peito na gobo Se a tarefinha, o pé que faz muito amor Seu ovo sozinho é vencer e demanda O arcoz na patela, nossa estrela vai ligar É ovo de novo, sem defeito na gobo Se a tarefinha, o pé que faz muito amor Essa é uma mensagem de paz do Jacarezinho Para todas as comunidades do Rio de Janeiro Vamos nessa gente É desse jeito Acadêmicos do Dendê Alô, comunidade Minha bateria É pura energia É pura energia A nossa voz Ninguém vai calar Põe a mão na consciência Chegou Dendê Se põe o cerrado Contra a violência A comunidade A comunidade vai descer A nossa voz Ninguém vai calar Põe a mão na consciência Chegou Dendê Se põe o cerrado Contra a violência A comunidade vai descer O grito O grito de marinha ecoou O morro soviu O bravo das guerreiras do Brasil O samba vai meter a mulher Nem com uma flor Se bate em mulher Sem agressão Abaixa a mão Respeita a constituição Na visão de um menino Rembrando nossa história De um passado De luta e vitória Tenha força Tenha força Desandar Queira chica Com a dia a paz Anastácia A menção dos orixás No roupa dos tambores Com muito axé Lugar de mulher Onde ela quiser Tem a força De trantar Queira chica Com a dia a paz Anastácia A menção dos orixás No roupa dos tambores Com muito axé Lugar de mulher Onde ela quiser Mulher foi feita Para ser amada Heroínas consagradas Mãe menininha do cantoar Dulce, doce Sempre pronta Pra nos ajudar Carne e Miranda Tropicana A Maria tão bonita Conquistou o seu lugar Ô Senhor Ô Senhor Silencio o opressor Abençoe as pioneiras Vambora, minha foda das flores Tira o pé do chão Tira o pé do chão A beleza do brilho Vambora A nossa voz Ninguém vai calar Foi amor na consciência Chegou a entender Se foi um cegado Contra a violência A comunidade vai descer A nossa voz Ninguém vai calar Foi amor na consciência Chegou a entender Se foi um cegado Contra a violência A comunidade vai descer A comunidade vai descer O grito O grito de marinha Recuou Do novo soviu O que? O bravo das guerreiras Do Brasil Vambora gente Vambora O samba vai meter a mulher Com certeza Com certeza vai Se bate em mulher Sem agressão Abaixa a mão Respeita a constituição Na visão de um menino Repita o presidente da Bahia De um passado Minha diretoria Tem a força de cantar Com a Cia Paz Anastasia Atenção dos outros Vambora O roupa dos tambores Aquele abraço O lugar de mulher Onde ela quiser Tem a força de cantar Com a Cia Paz Anastasia Atenção dos outros Vambora O roupa dos tambores Alô É o sangue O lugar de mulher Onde ela quiser Mulher foi feita Para ser amada Heroínas consagradas Mãe menininha do canto ar Dulce você sempre pronta Pra quê? Pra quê? Pra nos ajudar Café e merenda Prontem-cão A marinha tão bonita Chegou a hora minha comunidade Chegou a hora minha comunidade Senhor Silencio o ofensor Abençoe as pioneiras De todas as cores Vambora Vambora A beleza Vambora A nossa voz Ninguém vai calar Põe a mão na consciência Já podem ver Se for um cegado Contra a violência Minha paixão A espécie vai descer A nossa voz Ninguém vai calar Põe a mão na consciência Já podem ver Se for um cegado Contra a violência A comunidade vai descer Se for um cegado Muita honra Com muito orgulho A comunidade vai descer É pura energia, hein? Obrigado! Vamos nessa comunidade Está chegando o feitiço carioca Canta, pistola querida! Hoje o amor será exorcizado Meu samba é paz, amor E limpa as mazelas Do coração Não há assombração Que aguente isso Vai dizer que está com medo do feitiço Meu samba é paz, amor E limpa as mazelas Do coração Não há assombração Que aguente isso Vai dizer que está com medo do feitiço Quando eu era moleque Admito, era levado E pra ficar comportado Minha mãe falou Garoto abusado O bicho malvado Vai te pegar Mas que terror Dizia que a vizinha era uma bruxa Se pisasse em seu gramado Virava sapo Sonhava com lendas Vampiros que drama Tinha monstro Embaixo da cama Foi na santa Na santa inquisição O medo da magia Foi queimado na fogueira Cultos, operendas e vocação Antigos, barros, frio Que a valos é ternas Na tela o jogo virou Três bolas de peixaria Lobos e poção do amor A drag colorida Mudou de cenário E o ombro zangado Se assustou Deu bom, oprimir a danada Mas ela era arretada E provou o seu valor Com boa A drag colorida Mudou de cenário E o ombro zangado Se assustou Deu bom, oprimir a danada Mas ela era arretada E provou o seu valor Me dê a mão Pra fugir dessa terrível Escuridão Até a solidão Precisa de companhia Areca, amarrar Checa de invasão Stop the war Gente intolerante Cospe, ódia e hipocrisia Vem, baianas fascistas Feiticeiros, vitimistas Não me prepararam Não me prepararam É agora, meu feitiço Vai dizer que tá com medo do feitiço Quando eu era moleque A trilha era levado Alô, prefere que tá voltado Minha mãe falou Garoto abusado O bicho mal parou Pra te pegar Mas que terror Dizia que tá com medo do feitiço Três bala de peixão Três balas de peixão E a louco Se for salvo A trilha morna A trilha morna A trilha morna Mudou de cenário E o outro zangado Se assustou Eu tô oprimida Mas ela era retada E provou O seu valor Me dê a mão Pra fugir dessa terrível Escuridão A guerra, a solidão Precisa de companhia A reclama Chega de invasão Que sobe teu ó Gente intolerante Cospe, ódia e hipocrisia Vem pra ganas fascistas Vem te ser os gintimistas Não fiquem parados Vambora, me esposa Vambora, me pediço Você tá exorcizado Meu salve é paz Amor Que me faz mais delas Com o coração Não há assombração E a pretiço Faz dizer que tá com medo do feitiço Meu salve é paz Eu sou o vencedor Que me faz mais delas Que me faz mais delas No coração Não há assombração Eu sou o vencedor Eu sou o vencedor Amaricá Mulher de cantos mil Eu sou o vencedor 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 A luz do luar, independente, canta, maricá Mudar de tantos mil, esse é o meu Brasil E cá do Paulinho, igual o que deu a brisa do mar A luz do luar, independente, canta, maricá Mudar de tantos mil, esse é o meu Brasil Vou cantar da brisa do mar, a luz do luar Independente, canta, maricá Mudar de tantos mil, esse é o meu Brasil Vou cantar Isso é a Praça da Bandeira, tá, queridos? Estamos aí Vem chegando a Mocidade Unida do Santa Marta Alô, comunidade! Faz a festa, Santa Marta! Madrugada, malandragem, pode chegar É hoje o dia e o bicho vai pegar Madrugada, malandragem, vem que cê estou É só sucesso porque Santa Marta eu sou Madrugada, malandragem, pode chegar É hoje o dia e o bicho vai pegar Madrugada, malandragem, vem que cê estou É só sucesso porque Santa Marta eu sou Diz aí meu irmão Diz aí meu irmão A semana acabou Qual é a boa? No paraíso eu quero provar Um bruto que é proibido em buscar Seu belo sorriso que inspira a nossa alegria Cruzar as esquinas de branco Banhado de muito axé A gente vive na sabedoria Sincero e viver o que é Feliz verdade Nos abraçar Chegou a hora Felicidade Passei a semana inteira a esperar A vida começa agora De novo, de novo, de novo, de novo Feliz verdade Nos abraçar Chegou a hora Felicidade Passei a semana inteira a esperar A vida começa agora Pode descansar Quero ouvir Pode descansar no seu recanto Desfrutar o acalanto Boas noites de luar São Jorge, o patueiro nos proteja Desce mais uma cerveja Hoje é de bar em bar O cheiro do prazer que é embriada Com aquela batucada Que você sabe fazer Espanta a preguiça Espanta a preguiça Por favor, não é legal Tua estrela é quem conduz o carnaval Vamos lá, vamos lá, vamos lá Quero ouvir Pode chegar É hoje o dia E aí o bicho vai pegar Madrugada, malandragem Vem que cês tô É só sucesso Porque Santa Marta eu sou Madrugada, malandragem Pode chegar É hoje o dia É hoje o dia E aí o bicho vai pegar Madrugada, malandragem Vem que cês tô É só sucesso Porque Santa Marta eu sou Te andes aí, meu irmão Te andes aí, meu irmão Uma semana acabou Qual é boa, diz aí Qual é boa, diz aí Qual é boa, tá? Canta comunidade No paraíso eu quero provar O fruto que é proibido em buscar Eu quero o sorriso que inspira A nossa alegria Usar as estrelas de branco Usar as estrelas de branco Sonhados de muito axé Divina sabedoria De ser e viver o que é Vem liberdade Nos abraçar Chegou a hora Felicidade Passei a semana inteira Esperar A vida começa a dar Vem liberdade Vem liberdade Mas abraçar Chegou a hora Felicidade Passei a semana inteira Esperar A vida começa a dar Pode descansar Quero ouvir Pode descansar O seu recanto Desfrutar o atalanto Ou as noites de luar São Jorge São Jorge, patrueiro Nos proteja Desce mais uma cerveja Hoje ele vai embora O cheiro do prazer O cheiro do prazer Me enviava Com aquela batucada Que você sabe fazer Espanta Espanta A preguiça Por favor, não é legal Tua espelha É quem conduz o carnaval Madrugada Malandragem Pode chegar É hoje o dia É hoje o dia E aí o bicho vai pegar Madrugada Malandragem Vem que cê estou É só sucesso Porque Santa Marta Eu sou De novo, de novo, de novo, de novo Malandragem Pode chegar É hoje o dia E aí o bicho vai pegar Madrugada Malandragem Vem que cê estou É só sucesso Porque Santa Marta Eu sou De garra minha comunidade Vamos nessa Essa é a Santa Marta Vai matar dentro Curar a ferida O amargo da aldeia Uma nova vida Voa Urutão Por toda a solidão Espelho da luta De quem ama Brilha feito Constelação Dynacan Ewe Dynacan Ewa A mais linda estrela Vai o meu cantar Ninguém entende Esse sentimento Botafogo Samba Clube Escolhido pra te amar Botafogo Samba Clube Agora sim Tá sabendo não A festa Vai Começar Contam os mistérios De uma ilha Os ventos Da aldeia Carajá Seria Seria Um dia qualquer Minha doce mulher Desperta o amar Em maio A festa estrela A paz que clareia O seu coração E a solitária E brilhante Dynacan É luz da manhã Na imensidade O salvagé Escute a menina Cunhã Vai buscar a pureza Que descei o véu E um dia De descer do céu Foram juras de amor No breu da noite E no firmamento A paixão lhe sorriu A chama da vida Que ilumina a mata É a mesma que apaga O que se coloriu Foram juras de amor No breu da noite E no firmamento A paixão lhe sorriu A chama da vida Que ilumina a mata É a mesma que apaga O que se coloriu Chora Chora O pranto e as lágrimas A ilusão O tempo que revela A ingratidão E o que se amava No abismo da saudade Dynacan O mesmo sangue Outro sentimento Acolhe o amor Contigo onde for Abraça o que vive Além do olhar Vai matar dentro Curar a ferida O amargo na aldeia Uma nova vida Voa Voa Urutamu Por toda solidão Espelho da luta De quem ama Brilha feito Constelação Dynacan 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 Os ventos Os ventos Salteira carajá Seria Um dia qualquer Sim Luz e mulher Desperta o amar E mar e rô Aqui está a estrela Rapaz que clara Alô presidente Dynacan 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 É a mesma que apaga É a mesma que apaga o que se coloriu Repete Foram juras de amor No brilho da noite E no fim da terra A gente morreu A chama da ventra Que ilumina a mata É a mesma que apaga o que se coloriu Chora Chora O pranto e as lágrimas A ilusão O tempo que revela A ingratidão E o que se amava No abismo da saudade Dynacan 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 O mesmo sangue Outro sentimento Acorde o amor Contigo onde for Abraça o que vive Além do olhar Vai matar dentro Curar a ferida Alô na diretoria O amado na aldeira O amado na aldeira Voar O luta O mundo da solidão Espelho da luta De quem é o que se torna É agora É agora Prefeito constelação Dynacan Eu errei Dynacan Eu errei A margem da estrela Vai o meu cantar Ninguém entende Ninguém entende Sentimento Bota como o samba clube Escolhido pra te amar Dynacan Eu errei Dynacan Eu errei A margem da estrela Vai o meu cantar Isso é Bota fogo samba clube Tente respeitar Bota fogo samba clube Escolhido pra te amar Bota fogo samba clube Tá sabendo não? A pista tá liberada Alô minha verde e branco Alô minha verde e branco Essa magia já refiou, passando a cruz e enfeitiçou Soltando as puxas, estou na avenida, a zona oeste está feliz da vida Energias, energias, ancestrais Se espalham e vibram com o poder que a terra traz Quatro elementos, mostram a força da mulher Tem as ciganas, sacerdotisas, as furandeiras e os rituais As trevas medivas, tem laçada na mão, mas com salva no pé Bruxaria ou não, tem fim ter fé, não há machismo Vou decretar, pode aplaudir, se não feitiço eu vou jogar Sem laçada na mão, mas com salva no pé Bruxaria ou não, tem fim ter fé, não há machismo Vou decretar, pode aplaudir, se não feitiço eu vou jogar Mexe, 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 mexe Mexe o teu beijão Bolta! O seu amor tá preparada Chega de perseguição Escolha pra ser respeitada Vem celebrar as tradições Vem perdiçando corações Sim, sim, é pra poder A resistência vai crescer Deusas! Deusas que deram a vida por nós Sempre lutando, desatando os nós Vou cantar o nosso amor Essa magia me arrepiou A Santa Cruz enfeitiçou Soltando as linhas, estou na avenida A zona oeste tá feliz da vida Essa magia me arrepiou A Santa Cruz enfeitiçou Soltando as linhas, estou na avenida A zona oeste tá feliz da vida Energia Ancestas Se espalham E vibram Com o poder que a terra traz Quatro elementos Mostram a força da mulher Vem as chiganas Sacerdotinas As curas dele é seu ritual As trevas medievais Sem baçada na mão Mas com chamba no pé Bruxaria ou não Tem que ter fé Não há machismo Vou decretar Pode aplaudir se não Eu disse que vou jogar Sem baçada na mão Mas com chamba no pé Bruxaria ou não Tem que ter fé Não há machismo Vou decretar Pode aplaudir se não Eu disse que vou jogar Mexa o calderão Mexa o calderão Forçando o amor Tá preparada Chega de perseguição Escolha a classe respeitada Deixe negar As transições Enfeitiçando os corações Enfeitiçando os corações Sim, é pra valer A resistência vai vencer Deusas que deram a lágrima por nós Sempre lutamos, desabamos nós Vou jogar o marrom Essa magia Essa magia Me arrepiou A Santa Cruz Enfeitiçou Soltando a cruz Já me estou na avenida A Santa Oeste está feliz da vida Essa magia Me arrepiou A Santa Cruz Enfeitiçou Soltando a cruz Já me estou na avenida A Santa Oeste está feliz da vida A Santa Oeste está feliz da vida A Santa Oeste está feliz da vida E tá louco? É o mais vermelho e dourado da Leopoldina É só alegria Sorria, cavalo, sorria Dedilha ou viola É de arrepiar No seio da mata O tambor vai ecoar Garantir e caprichar Bate o pé no chão Hoje o couro vai comer Eu sou de Lucas Aue, aue No seio da mata O tambor vai ecoar Garantir e caprichar Bate o pé no chão Hoje o couro vai comer Eu sou de Lucas Aue, aue A fantasia Fecha a fantasia do artista Recha essa viagem de esplendor A floresta encantada Devejante De seres tão lendários fascinantes Um bebinho nessa mata tropical A energia feita O lança e foca As amazonas Vem ouvir O Iraquitã Quer proteger Protegir O caldo do Irapuro vai encantar Cuidado com a cobra grande Vai te pegar Vitória reja que tão linda vai florir O sol e a lua O amor faz flores O capítulo do Irapuro vai encantar Cuidado com a cobra grande Vai te pegar Vitória reja que tão linda vai florir O sol e a lua O amor faz flores A Piracema A Piracema tem o encanto O seu dor No rio o mar Joga a rede pescador E a ara A mãe d'água faz multiplicar A lenda do ponte O sabor do Guaraná O alto do Morre Traduz a paixão Sentimento e inspiração Lá na caveira Lá fui a mãe Diz Que escolhe hoje Sou feliz Sinto que o momento É agora Meu garoto de ouro Chegou nossa hora No seio da Marta O tambor vai ecoar Cara de lini Capricha Bate o pé no chão Hoje o porno vai comer Eu sou de Lucas Aue, aue No seio da Marta O tambor vai ecoar Garantir e caprichar Bate o pé no chão Hoje o porno vai comer Eu sou de Lucas Aue, aue Mas veste Veste a fantasia do artista Veste essa viagem Que show, que show Agora já é encantada Veste esse almozinho Brasil Veste são negais fascinantes O delírio nessa mata tropical A energia feitula As amazônia Muita felicidade Muita felicidade Neste carnaval Cuidado que não É proteger Proteger O canto do Irapu Vai encantar Cuidado como a cobra grande Vai te pegar Vitória reja que tão linda Vai florir O sol e a lua O amor faz florir O canto do Irapu Vai encantar Cuidado como a cobra grande Vai te pegar Vitória reja que tão linda Vai florir O sol e a lua O amor faz florir Apiracema Tem um entanto sedutor No rio mar Joga a gente fechador Guiar a mãe d'água Faz multiplicar Além da do bolo O sabor do baraná No alto do boi Cadu da paixão Eu quero ver Veste medo Inspiração Solta a voz Lá na capela Fui aprendiz Virei escola E hoje sou feliz Alegria meu povo Sinto que o momento é agora Meu galo de ouro Chegou de sal No seio da mata O seu amor vai recuar Garantir Campeão Bate o pé no chão O seu povo vai comer Eu sou de Lucas Auê, auê No seio da mata O seu amor vai recuar Garantir Campeão Bate o pé no chão Bate o pé no chão O seu povo vai comer Eu sou de Lucas Auê, auê É a sua alegria É, 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 é Sorria, cavaco Sorria Dedilha, viola Te amo É bobo, é loucura É nação da minha vida O resto de casca dura Alô comunidade, fica à vontade Arrastão de cascadura, esse povo te ama Amazônia, ao me investir divide nesta festa Venho descrever em poesia, a viagem cantada na floresta Encontrei as mulheres que erram, fazemos orgulhas com a flecha na mão Cada tempo era um tempo de luta, era valentia e toda a razão E deixa o sol brilhar, o fogo ser clarão, a gente caminhar por essa imensidão E deixa o sol brilhar, o fogo ser clarão, a gente caminhar por essa imensidão Amada, escolhe o tesouro, é prata, é louro e nos faz sonhar Mulheres de poucos amores, viaja meninas pra se educar Tomar a frente a esta batalha, o vento espalhe esse campo no ar Se te presente ou ganha, uma alegria sem fim Vai ser tão gostoso dividir Se te presente ou ganha, uma alegria sem fim Vai ser tão gostoso dividir Amazônia, Amazônia, ao me investir dividir nesta festa Venho descrever em poesia, a viagem cantada na floresta Encontrei as mulheres que erram, fazemos orgulhas com a flecha na mão Que chuva, cada dia eu quero um tempo de luta É a garantia e toda a razão E deixa o sol brilhar, o fogo ser clarão, a gente caminhar por essa imensidão E deixa o sol brilhar, o fogo ser clarão, a gente caminhar por essa imensidão Amada, espalhe o tesouro, é pra ver o fogo E nos faz chorar Mulheres de palmoça, a palmoça, e haja meninas pra se educar Tomar a frente a esta batalha, o vento espalhe esse campo no ar Se te presente ou ganha, uma alegria sem fim Vai ser tão gostoso dividir Se te presente ou ganha, uma alegria sem fim Vai ser tão gostoso dividir Ava sonha, ao investir dividir nesta festa Meu cacique maior, a medertal, a viagem cantada na floresta Encontrei as mulheres que erram, fazemos orgulhas com a flecha na mão Cada tempo é um tempo de luta, é valentia e formação E deixa o sol brilhar, o fogo ser clarão, a gente caminhar por essa imensidão E deixa o sol brilhar, o fogo ser clarão, a gente caminhar por essa imensidão Essa é a minha raiz, esse é o meu axé Alô, Virgínia! De vermelho, azul e branco vem chegando a pioneira do samba É muita alegria, no swing, no swing! Deixa lavar e lembrar de todo mal O valor ganha resistência, patrimônio mundial Sou vizinha com a ladeira, guardiã desse lugar Hoje o canto da sereia vem no toque do alujá Deixa lavar e lembrar de todo mal O valor ganha resistência, patrimônio mundial Sou vizinha com a ladeira, guardiã desse lugar Hoje o canto da sereia vem no toque do alujá Agô! Agô! Ao pisar as pedras desse cais Respeito Aqui desembarcaram nossas ancestrais Do ventre de um tondeiro Pobo quanto em cativeiro Era a peça do mercado Preto novo a flor da terra A denúncia é o legado Vergonha é a eterna cicatriz Verdade que se impõe a realeza Não se curva a nobreza É maluco! É maluco! É maluco! Firmou quanto no irê Uma lei pra inglês ver Não entrega livramento É maluco! Para a vida transformar É preciso aquilo dar O pensamento É maluco! Firmou quanto no irê Uma lei pra inglês ver Não entrega livramento É maluco! Para a vida transformar É preciso aquilo dar O pensamento Com uma falsa liberdade A pura realidade Do que longo uma favela Pregos vindos de todos os cantos Suar de seus encantos A cultura é sentinela Salve a favela! Na estiva Cacueira tem a chefe Lá na casa de Ceata São Fúrica doblé Oi-ya! 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 Sinto dos estampicos Ofere de amar Caô! Cabecilha! Xandô! Vai caô! Clama piondeira A justiça Deixar 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 Lavar Ele bate todo mal O valor da resistência Patrimônio mundial Sou vizinha faladeira Guardiando esse lugar Pois o carro da cereia tem um par Que do almojar Deixa lavar Ele bate todo mal O valor da resistência Patrimônio mundial Sou vizinha faladeira Guardiando esse lugar Vai subir Vai subir Vai subir Vai subir Bateria Aba Ao pisar As pedras Especais Encheio Aqui que desembarcaram As pedras especais Daí a nossa escola Doventa de um turmeiro Poupa de cativeiro É a pesquisa Deixar Perdoou Vapor da terra A demôncia é o lugar Vergonha eterna É para giro Betar se que se impõe a realeza pendant a permanência Toda dura A exigência é o lugar No tanto toaless Luka Que tem alegria Quero dar correr É preciso adicionar o pensamento É malungo, firma o ponto e lê Tira a hora da Renatinha do Batuque Bateria, ritmo pioneiro Para vir a transformar É preciso adicionar o pensamento Com a força, com a força A liberdade, a pluralidade Do quilombo, a favela Vê dos vindos de todos os cantos Suazes seus inquietos a concorrer Sentinela, traço forte na estiva Capoeira tem axé Lá na casa desfiada Se não vai cobrar Oiá, oiá Se os mundos estão vivos, oferecer razão Caô, caô, meu pai, caô Cabeceleira, a justiça de chão Deixa a lavar, ele não é de todo mal O valor da resistência, patrimônio mundial Sou vizinha faladeira, guardiã desse lugar Hoje o canto da sereia vem no toque do almoço Tem que respeitar Deixa a lavar, ele não é de todo mal O valor da resistência, patrimônio mundial Sou vizinha faladeira, guardiã desse lugar Hoje o canto da sereia vem no toque do almoço Salve o morro da providência Salve o morro do pinto Salve o morro do pinto Vem, meu amor, pra festejar A patroeira nos abençoar Império da uva, a sapo cair Nos trilhos do passado, ao novo tempo já peri Vem, meu amor, pra festejar A patroeira nos abençoar Império da uva, a sapo cair Nos trilhos do passado, ao novo tempo já peri O bandeirante chegou, o filho do caçador Direito em Peraldas, rumo a Minas Gerais Nas fazendas, a capela No engenho nascem os canabiais O barão via Marquês, o clamor da ferrovia O progresso então se fez, Belém Desde seus tempos água segue a fluir Mudou de nome, virou Javeri E a cobiça veio contra os ideais A ditadura acabou para paz O tempo passou, o bem venceu o mal Chegou as faltas, virou carnaval Cinema, futebol e brincadeira Baixada é cultura brasileira O tempo passou, o bem venceu o mal Chegou as faltas, virou carnaval Cinema, futebol e brincadeira Baixada é cultura brasileira Opa! De asas voar sobre as cachoeiras que você nos deu São tantas belezas Vai ter processão, achando nós vamos jogar O que? De verde e branco vou te exaltar Tem meu amor pra festejar A patroeira nos abençoar Império da Uva A salvo cair Nos trilhos do passado ao novo tempo já peri Tem meu amor pra festejar A patroeira nos abençoar Império da Uva A salvo cair Nos trilhos do passado ao novo tempo já peri O bandeirante O bandeirante chegou O filho do caçador De esperadas como a Minas Gerais Nas fazendas a cavela Do engenho nascem os canaviais O barão que amarece 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 Desde os seus tempos Água segue a fluir Mudou de nome Virou já peri E a cobiça veio contra os ideais A ditadura acabou Os papéis O tempo passou Tudo bem Venceu mal Chegou ao estado Viu o carnaval Cinema, futebol e brincadeira Baixada é cultura brasileira O tempo passou Tudo bem Venceu mal Chegou ao estado Viu o carnaval Cinema, futebol e brincadeira Baixada é cultura brasileira Emancipação A luz de emoção Orgulho de uma cidade O dois sete três Que história se fez A luz da felicidade Mistura de povos Chovem do atensão O mar da cara De ser campeão De asas voar Sobre as cachoeiras Que você nos deu São tantas belezas Da que procissão Ao santo Nós vamos jogar De verde e branco Vou te ressaltar Vem meu amor Um burra A comunidade Camarim Camarim ifeira Nano. Império da urva Assaltou cair Dos trilhos Passada Um novo tempo já ferrer Império da urva Assaltou cair Dos trilhos Passada Um novo tempo É o som do bem, Império da Uva. Onde o samba fez dourada, E baque nessa insana batucada. Oraieiê, o doiá, Mamãe Oxum, Iemanjá, Eu fiz nas águas onde o samba fez dourada, E baque nessa insana batucada. Deusa, Deusa do povo Ixachá, Rainha da criação, Toco a faxer na cachoeira, Doce guerreira, Mãe do ouro e da ilusão. Oxum, preta magia, Espelho que seduz os orixás. Chora, chora um rio de lágrimas, Tundeiros levam nossos ancestrais. Janaína, e Janaína, e Janaína, e Eemanjá, Palmas anunciam na areia, Mamãe sereia dos cabelos ao luar. Janaína, e Janaína, e Janaína, e Eemanjá, Palmas a bebê festa na aldeia, Oferendas, anjos e plancomar. Força, Força africana, Fonte de belezas naturais, Sal que ao sol encanta, Beijos de lagoas e canais. Axé, 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 Axé da quem tem fé, Que tem samba no pé, Joga a rede pescadora e vem cantar. Na velha da minha barra, Na velha da minha barra, Que a onda é preservar, Deus é caré, Filho de Aba. Oraieie, Odoiá, Odoiá, Mamãe Oxum, Iemanjá, Eu vim das águas onde o samba fez morada, E batida de samba, batucada. Oraieie, Odoiá, Mamãe Oxum, Iemanjá, Eu vim das águas onde o samba fez morada, E batida de samba, batucada. Em cima! Deusa do povo e do chá, Rainha da criação. Toca, toca! Toco a rojeta da chueira, Doce guerreira, Mãe do ouro e da ilusão. Oxum, Oxum, Graça a magia, Espelho que sejam os orixás. Os orixás! Chora um rio de lágrimas, Com Deus leva os nossos ancestrais. Janaína! Ei! Janaína! Ei! Janaína! Iemanjá, Palmas anunciam na areia, Mamãe sereia dos cabelos ao luar. Ei! Janaína! Ei! Janaína! Ei! Janaína! E Eemanjá, Palmas ali que festa na aldeia. Força! 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 Eemanjá, Palmas ali que festa na aldeia. Força! 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 Eemanjá, Palmas ali que festa na aldeia. Força! 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 E a bateria insana, alô mestre bate o roubo, meu fechamento, vamos juntos, alô minhas baianas, em harmonia nota 10, boa sorte. Girar do pavilhão, alô meu de jacaré do aguá, avante, axé, meu verde branco, axé, da homé, premissa, voto, meu efão, uniu sua crença, quem segregou o reino de Alá. O amador o cu, a força motriz feminina ou lixa, escolhe mão entre nove herdeiros, pra governar o mundo inteiro, Deus a lua, soberana e perapa, mas ao tempo despertava, a inveja de liçar. O amador o cu, o sol, condenado tudo em seu castigo, dividiu a terra, noite e dia, sou meu guardião, supremacia. A força é guerra, o amor a conquistar, riqueza abundante, comércio do mar fim, o enfrentamento é quem desafiar, aos demônios do mar, a sentença do fim. Mas por entre mares, por entre mares se cumpriu a profecia, e a magia segue outras direções, na dor, a fé, em novas nações. Leva a mar, que traz a África pro meu Brasil, e seus chambores, o meu candomblé, vem cantar e a emissão. Casa das minas, casa das minas, tempo de querer dançar, o talismã da cultura popular, é essência. Salve o povo do Maranhão, e com orgulho, vem cantar a união. E com orgulho, vem cantar a união. Salve, eu é bom, salve o povo, gente. Ancestralidade, por você. Jacaré, papuá, é resistência, bumbum, axé, meu pé de branco, axé, meu pé de branco, axé. Salve, eu é bom, salve o povo, gente. Salve o povo, gente. E com orgulho, vem cantar a união. Jacaré, papuá, é resistência, bumbum, axé, meu pé de branco, axé. Salve, um pé de branco, axé, meu pé de branco, axé. A força do Cristo em mim, orixá, escove malu entre lãs e herdeiros, pra governar o mundo inteiro. Deus, a lua, soberana e vença. Alô, meu presidente, Geraldo Bandeira Olha o nosso Néu de Jacarapado aí Coisa linda, coisa linda E o sol, combinado, tudo e sou castigo Dividiu a terra, noite e dia Só meu batia, supremacia Tirando minhas maiores O orador conquistar, riqueza abundante Comece o dom afim O empreendamento a quem desafiar A sentença do fim O orador conquistar, riqueza abundante Comece o dom afim O empreendamento a quem desafiar Aos demônios do mar A sentença do fim Mas, por entre mares se cumpriu a vacina E a magia segue o seu Vamos chegando, vamos chegando, Garbuninho E novas nações levam ao mar E traz a África pro meu Brasil Meu Brasil, Brasil O que eu chamo do ensino é tão dorme Quem cantaria isso? O casal das minas tempo de querer ter O talismã O talismã da cultura popular É a essência O seu povo do maranhão E com orgulho É cantar a união Alô, comunidade Bate no peito e canta com orgulho A união de Jacarepaguá É a especialidade U-O-P-E Jacarepaguá Jacarepaguá É resistência É o caminho da vitória Achei meu verde branco Achei meu verde branco Achei Farauaqueia cacahundê Evodumaiocuê Farauaqueia cacahundê Evodumaiocuê É a escola do nosso coração Alô, Jacarepaguá O coro vai comer Laroyê Brilha, acadêmicos Alô, Jacarepaguá Me escuta aí Cheguei com a força do povo de rua Brilha minha escola querida Brilha, acadêmicos Firma ponto, ô cã Chama o povo de rua Vou até de manhã Saudar, trancar ruas Quem é da gira Sabe o poder que ele tem Não tema ele, seu moço Ele só quer o seu bem Firma ponto, ô cã Chama o povo de rua Vou até de manhã Saudar, trancar ruas Quem é da gira Sabe o poder que ele tem Não tema ele, seu moço Ele só quer o seu bem Bate forte Bate forte o meu atabaque Embate a noite até o amanhecer Me proteja em sua capa Trancar ruas na encruzilhada Lá, oiê Deu bem a noite o galo já cantou Tocam o sino já é madrugada Carrega seu punhal e o tridente Fiel amigo pela sua estrada Quando passar da encruza Não esqueça de olhar pra trás Respeite o dono da rua Siga seu caminho em paz O céu, hoje está mais escuro Tambores vão me anunciar É ser o trancar ruas das almas Na acadêmico de Jacarepaguá Lá, oiê Emojumar Vai no céu, vai no céu O céu, hoje está mais escuro Tambores vão me anunciar É ser o trancar ruas das almas Na acadêmico de Jacarepaguá Lá, oiê Emojumar Santo Antônio de batalha Faz de mim batalhador Quando Queimaram a mulher na fogueira A sua justiça se fez verdadeira A ela nas cinzas ele se juntou Maria Mulambo caminha ao seu lado E naquela noite Ele, caralho Sacerdote de Cristo Foi anjo, foi padre na Inquisição Tirava dos ricos e dava aos pobres Nobre era a sua missão Ele é da rua Ele é da rua Quem tem sua capa Escapa só confiar em ter fé Ele é da rua Ele é da rua Quem tem sua capa Escapa só confiar em ter fé Firmam o povo Chama o povo de rua Vou até de manhã São da canca-ruas Quem é da gira Sai o poder de bem Não tem a ele seu nosso Ele só quer o seu bem Firmam o povo Chama o povo de rua Vou até de manhã São da canca-ruas Quem é da gira Sai o poder de bem Não tem a ele seu nosso Ele só quer o seu bem Bate forte, bate forte o meu atapaque, embate a noite até o amanhecer Me proteja em sua cama, na rua já encruziada, aloe, pelo menos o antigo já cantou Tocando o sino já é madrugada, carrega seu cunhal e o tridente E é o amigo pela sua estrada, muito obrigado por mais um ano meu amigo Não esqueça de olhar pra trás, respeite o dono da rua, siga seu caminho em paz Olha o céu, olha o céu, o céu hoje está mais escuro, tampões vão lhe anunciar É seu, tranca-ruas das almas, na academia, o de Chagareta Vá, laroiê, eu vou jogar O céu hoje está mais escuro, tampões vão lhe anunciar É seu, tranca-ruas das almas, na academia, o de Chagareta Vá, laroiê, eu vou jogar O coração de batalha faz de mim batalhador Quando, quem não é a mulher da fogueira, a sua chance fez verdadeira Ações, risas, ele se juntou, Maria no ramo, caminhava ao seu lado E naquela noite, ele garanou Sacerdote de Cristo, foi anjo, foi padre na inquisição Tirava os ricos e dava aos pobres Nobre era a sua missão Ele é da rua, ele é da rua Quem tem sua capa, estipa, só confia em ter fé Ele é da rua, ele é da rua Quem tem sua capa, estipa, só confia em ter fé Vila.orgam, chama o povo de rua Vou até de manhã, só perca a ruas Quem é da gira, sabe o poder que ele tem Não tema ele, seu moço, ele só quer o seu bem Vila.orgam, chama o povo de rua Vou até de manhã, só perca a ruas Quem é da gira, sabe o poder que ele tem Não tema ele, seu moço, ele só quer o seu bem Maravilha, Jacarepaguá! Laroiê! Chegou caprichosos, chegou caprichosos Vila.orgam, é a misspola que tá cercando Alô, Pilares Eita, amor, pra dar felicidade, meu Deus A caprichosos, bota pra quebrar Ginda debochada, pra fazer você sambar Virando o jogo, pondo as cartas na mesa Pode ter certeza, a cobra vai fumar Mas tem show, tem show de alegria na pista Recado que mexe com a gente Irreferente, irreverente É hora do bicho pegar Misteriosa Misteriosa criatura Enredo do meu carnaval O axé que me segura Na luta do bem contra o mal Oi, no paraíso No paraíso Sai do balanço Sai do balanço Já tinha abençoado Mas o fruto proibido Levou Adão e Eva ao pecado Eu falei no paraíso No paraíso Já tinha abençoado Mas o fruto proibido Levou Adão e Eva ao pecado Na mitologia Na mitologia E o bar O arco íris Ligou o céu à terra O chumaré A divindade A harmonia Entre o homem e o orixá Eras Novas civilizações Onde reis e rainhas Alimentavam ilusões Enquanto que a natureza é moldura Viva a serpente cantada Nas profundezas das tuas Milares Minha nariz Minha paixão Na cadência venenosa Haja coração É pra sair do chão A caprichosa Porta pra quebrar Diga a negociada Pra fazer você zampar Virando o jogo Pôr das cartas na mesa Pode ter certeza A cobra vai fumar A caprichosa Porta pra quebrar Diga a negociada Pra fazer você zampar Virando o jogo Pôr das cartas na mesa Pode ter certeza A cobra vai fumar É em cima Tem jogo de alegria na pista Tem nada que mexe com a gente Irreferente É hora do bicho pegar Misteriosa 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 Que apura Enredo do Pernambuco Carnaval Axé O axé que me segura Na luta do bem contra o mal Oi no paraíso Oi no paraíso No paraíso Alô minha espanhada Já tinha abençoado Mas o fruto doibido Levou a caminha para o pecado Oi no paraíso No paraíso Alô meus carnavalescos Já tinha abençoado Mas o fruto doibido Levou a caminha para o pecado Na mitologia Na mitologia No paraíso Levou o céu A terra O chumar é a divindade A harmonia Entre o homem e o lixar Terras Novas civilizações Onde queis e rainhas Alimentavam e os rôs Encanto Encanto Calma, meu presidente Carmo e Leandro Filha, seu pecado Calma, meu vice-presidente O povo vai comer Milhares 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 A nossa bateria Perdedora Na cabeça Perdedora Mas a força A caprichosos Dobra pra quebrar Giga debochada Pra fazer você salvar Virando o jogo Manda as cartas na mesa Pode ter certeza A cobra vai fumar Vambora caprichosos A caprichosos Dobra pra quebrar Giga debochada Pra fazer você salvar Virando o jogo Manda as cartas na mesa Pode ter certeza A cobra vai fumar Vambora caprichosos Deixos de alegria Com todo respeito Quarto no peito Orgulho da massa A minha sorte já foi lançada Eu sou a Flávia Eu sou o Flávia Eu sou o Flávia Eu sou o Flávia Eu sou o Flávia Com todo respeito Quarto no peito Orgulho da massa A minha sorte já foi lançada Eu sou o Flávia Eu sou a Flávia Eu sou a Flávia Pode apostar Pode apostar Nessa jogada Tão desejada Na avenida Rolam estados Segue o destino Sou o inquilino Tabuleta da vida Quem na poeira do tempo ganhou Uma fortuna em tudo mudou No tabuleiro Há tanta emoção Tramas de copas Do meu coração Soldado romano Ação ou loucura Pela vestidura Vescar ou coroa Será que sabia Que aos pés da cruz Estava Jesus O Deus me pessoa Eu busco o triunfo O Coringa é meu trunco Nessa corrida Eu não sou azarão Eu faço a pezinha Se a torce for minha Quem sabe eu sou campeão Eu busco o triunfo O Coringa é meu trunco Nessa corrida Eu não sou azarão Jamais seria azarão Eu faço a pezinha Se a torce for minha Quem sabe eu sou campeão Eu sei Sei que a chance mora em cada esquina Ou na caneta que aponta o talão A caça permite O palpite certeiro Um grande caricinho Na palma da mão Chegou, chegou Chegou Quem acredita no jogo do amor Que a de ser o vencedor A história vai testemunhar Eu vou na bete ou sorte Aqui a torcida é forte Pra vitória alcançar Vamos em busca da vitória Da vitória alcançar Sou rubro negro Votou do respeito Guardo no peito O muro da massa A minha sorte já foi lançada Eu sou a flamanguasa Eu sou a flamanguasa Sou rubro negro Votou do respeito Guardo no peito O muro da massa A minha sorte já foi lançada Eu sou a flamanguasa Pode apostar Nessa jogada Tão desejada Na avenida Rolam os jogos Segue o destino Sou inquilino Ouvir a boleta da vida Quem na poeira do tempo ganhou Uma fortuna e tudo mudou No gabuleiro A tanta emoção Dama de copas no meu coração Soldado romano Razão ou loucura Pela vestidura Fechar o corpo Será que sabia Que aos pés da cruz Estava Jesus O Deus em pessoa Eu busco o triunfo O Coringa é meu truco Nessa corrida Eu não sou azarão Eu faço a pezinha Eu faço a pezinha Se a sorte for minha Quem sabe eu sou campeão Eu busco o triunfo O Coringa é meu truco Nessa corrida Eu não sou azarão Eu faço a pezinha Se a sorte for minha Quem sabe eu sou campeão Eu sei Sei que a gente mora em cada esquina Vou na caneta Que aponta o calão A caixa permite O palpite sem tempo O grande cassino Na palma da mão Chegou Chegou Quem acredita no jogo A boa Ganha de ser um vencedor A história A história vai testemunhar Eu vou na média Se a sorte Aqui a torcida é forte Pra vitória alcançar E agora Pra vitória alcançar Todo mundo negro Com todo respeito Guardo no peito O orgulho da massa A minha sorte Já foi lançada Eu sou a fama Eu sou o mundo negro Com todo respeito Guardo no peito O orgulho da massa A minha sorte Já foi lançada Eu sou a fama A minha sorte Já foi lançada Vamos em busca Do nosso tipo Vai ter que me aturar Tá em choque, malandro Hoje eu quero é cantar Esclavaza curtir A princesa e a nossa puta aí O acadêmico da Rocinha Canta maior na América Latina Vamos dar E floresceu No jardim a poesia Fez feliz o meu cantar E ser o rei nessa folia Sou a borboleta Eu sou O despertar de um novo dia Apesar Apesar Da discriminação Em versos vou mostrar Minha vocinha tão florida Exalando amor Nessa passarela Nem for Apesar Apesar Da discriminação Em versos vou mostrar Minha vocinha tão florida Exalando amor Nessa passarela Nem for Na brincadeira de volta Apareceu a Margarida Realizando os meus sonhos Realizando os meus sonhos Colorindo a minha vida Na brincadeira de volta Apareceu a Margarida Realizando os meus sonhos Colorindo a minha vida No jardim No meu jardim Trabalhos, rosas Beija-flor Abre, beija-flor Minha vida jardineira Vem regar o nosso amor Vem amar a noite Linda dama Meu amor Minha flor de laranjeia Que fascinação Te conheço Pelo nome Tá na boca do leão Na flor da idade Na flor da idade Vou gozando a vida Vitória, regia Mocida de profusão Hoje eu quero é cantar Estradas a curtir A princesinha A nossa purga E eu vou sambar Com a mente sã E ver brilhar A flor do amanhã Eu vou sambar Com a mente sã E ver brilhar A flor do amanhã E eu vou florescer Florescer No jardim A poesia Vem feliz no meu cantar E ser um rei nessa folia Sou a borboleta Eu sou Vou despertar de um novo dia Parqueza Da discriminação Eu peço Vou mostrar Minha rocinha Tão florida Exalando amor Nessa passarela Apesar Apesar Da discriminação Eu peço Vou mostrar Minha rocinha Tão florida Exalando amor Nessa passarela Na brincadeira Na brincadeira Na brincadeira de volta Apareceu a margarida Realizando os meus sonhos Colorindo a minha vida Na brincadeira de volta Apareceu a margarida Realizando os meus sonhos Colorindo a minha vida No meu jardim No meu jardim Crapos, rosas Beija-flor Abreu, beija-flor Minha linda jardineira Vem regar o nosso amor Vem amar a noite Vem amar a cama Meu amor Minha flor de laranjeira Que fascinação Te conheço pelo nome Cada amor é doação Na floreta de vovô Samba Vitória rege Amor, cidade e profusão Hoje eu quero cantar Vem amar a noite A licenciar nossa puta E eu vou sambar Com a mente samba E ver brilhar A flor do amanhã Eu vou sambar Com a mente samba E ver brilhar A flor do amanhã Hoje eu quero cantar E sua voz a curtir A princesinha nossa puta E... Vamos, dale! E cheguei! O quintal está em festa A sua alegria É minha alegria Cantarame! Meu arame hoje é Só alegria Bate bola, bate pé De fantasia Vou soltar pipa Vou dar peão O meu erro vai conquistar seu coração Eu sonhei Sonhei que no mundo encantado No reino imaginário Tudo pode acontecer O meu erro vai conquistar seu coração Eu sonhei que no tempo da vovó Liberte a criança Que eu deixei você Voar como fada Ser meio rainha De fazer careta Pro bicho papão No ponto Ser a bailarina E fazer um barquinho com papel de pão Verde que o anjinho na guarda me dê proteção Olha o trem da alegria Vamos lá Vem, amigão, joga bola Sem parar Vem, amigão, joga bola Sem parar Vem, amigão, joga bola Pipoca, bolo e guaraná Pra se divertir Na verdade Na vida da TV Personagens vão se transformar Pra joia, chuegue e papai Os vingadores vieram brincar Amanheceu Dia de festa não tem nada igual É bom ser criança Na matinê Vem, amigão, joga bola Meu arame hoje é Só alegria Bate bola, bate pé De fantasia Vou soltar pipa Vou dar avião O meu herê vai conquistar seu coração Meu arame hoje é Só alegria Bate bola, bate pé De fantasia Vou soltar pipa Vou dar avião O meu herê vai conquistar seu coração Eu sonhei Sonhei que no mundo encantado No reino imaginário Tudo pode acontecer Alô, meu presidente Henrique é o meu herê vai O meu herê vai conquistar seu coração Vem, amigão, joga bola 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 Guarda-me, dê proteção Vamos lá Oh, meu trem da alegria Vamos lá Vem, amigão, joga bola Sem parar Pular a maré linha Quanto lazer Não me achou Me esconde de você Oh, meu trem da alegria Vamos lá Vem, amigão, joga bola Sem parar Pular a maré linha Quanto lazer Não me achou Me esconde de você As nuvens As nuvens de álcool Dão doce Num céu colorido De felicidade Vem, amigão, joga bola Vem, amigão, joga bola Vem, amigão, joga bola Pra se divertir Não tem idade Vem, amigão Na TV Na TV Alô, velhão A esposa é a alma Pra Jorge É que foi pai Com os vingadores Vieram brincar Amanheceu Dia de festa Não tem nada igual É bom ser criança Na Martínea Meu arame hoje é Só alegria Bate bola, bate pé É só De boa alegria Vou soltar pipa O arame O meu arame Vai conquistar seu coração Meu arame hoje é Só alegria Bate bola, bate pé O arame De boa alegria Vou soltar pipa O meu arame O meu arame Vai conquistar seu coração Meu arame hoje é Só alegria O meu arame hoje é O meu arame é conquistar seu coração Boa noite é O meu arame hoje é